Para evitar novos acidentes, os moradores da Rua 17, no bairro Vila da Paz, decidiram por conta própria comprar o material e pavimentar a rua. Todas as vezes nós pedimos, essa rua aqui sai lá embaixo, chegou bem ali e morreu. Nunca, lá na prefeitura não está feita, nunca terminaram. Aqui nós é que faz a prefeitura, se nós quer alguma coisa. Segundo os moradores, o problema é antigo. Várias reclamações foram feitas, mas até agora a situação não foi resolvida. O calçamento já não é bom, e ainda com esse buraco, pique na frente da casa da gente, para passar motoqueiro, se a gente atravessar para cá, para ir para o comércio, menino e tudo, o que acontece? O carro até pega um buraco, vai desviar e daí? De acordo com os moradores, a situação é mais grave no período chuvoso. O tráfego de veículos no bairro é cada vez mais complicado. Eles esperam pavimentar toda a rua, mesmo o serviço saindo caro. A gente tem que tirar do nosso bolso para a gente fazer isso aqui. É ruim. Fica muito caro para a gente comprar cimento, que está muito caro as coisas. De acordo com a assessoria de imprensa da Superintendência de Desenvolvimento Urbano, não foi localizado nenhum técnico que pudesse fornecer informações específicas sobre os problemas de calçamento na rua 17. Mas a assessoria informou que há um projeto de urbanização que prevê a pavimentação das ruas, que estão em situação mais críticas. Mas não há data.